No âmbito do Dia Internacional dos Museus, o Museu Municipal de Espinho, este ano, comemora esse dia, realçando três das espécies mais capturadas no nosso mar aqui de Espinho. Falo da sardinha, falo da cavala e falo do carapala. Em relação às espécies que eram conservadas aqui na antiga fábrica Brandão Gomes, destaco a sardinha e a cavala. A sardinha, considerada a rainha das conservas aqui da fábrica, foi exportada para todo o mundo. Aliás, a fábrica abre as suas portas em 1994 com a confecção da conserva da sardinha. A sardinha chegava aqui aos portões da fábrica, era pescada ou capturada pelos pescadores da arte grande, aqui em Espinho. Chegava aqui aos portões da fábrica, era colocada em tanques de ardósia, grandes tanques de ardósia, onde era lavada. Depois era retirada a cabeça e as tripas. Era lavada novamente, enxugada. Depois passava para um processo de salga, que era salga em barril, era o processo artesanal da conserva. Depois era cozida nas cozinhas aqui, ou na cozinha da antiga tanque de conservas. E depois era colocada, então, na lata de conserva. E em ela eram associados vários ingredientes, como por exemplo a mostarda, vinagre e outros... Limão, tomate e outros ingredientes. Ou seja, a fábrica confeccinou aqui durante vários anos uma grande variedade de latas de sardinhas, que exportava para todo o mundo. A cabala seguia o mesmo processo. A cabala é uma conserva que chega mais tarde aqui à fábrica, após 1900, mas também era um processo idêntico ao da sardinha. Por último, resta-me a referir que tanto a conserva de sardinha, como a conserva de cabala, eram conservas em que a fábrica utilizava azeite puro. Estamos a falar de conservas em azeite. A Verandão Gomes, durante longos anos, só utilizou aqui o azeite nas suas conservas. Eu vou levar uma E azeite nas suas rogças. Pouco-pouco-pouco. Obrigado.